Oi, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. E espero que com vocês também. Gente, vocês viram o vídeo da Rúbia hoje? Aí eu fiquei me perguntando, no finalzinho daquele vídeo, por que será que só agora que ela veio divulgar o cantor Ronald? Não entendi nada. Já que, você pensando bem, lembra que ela e a filha disseram que já tava tudo certo com ele? Não tinha nada de confusão, que não tinha nada... que tudo já tava tudo ok? Mas se já tava tudo ok, por que ela começou a divulgar agora? Aí tem, né, gente? Mas, infelizmente, os alienados dos inscritos não verem isso. Aí é complicado. Gente, dá a tua opinião. O que foi aquilo? Porque eu fiquei sem saber de nada. A mulher fez o bafafá, dizendo que já tava tudo... Tudo... Preto do branco, que não tinha mais nada pra resolver com ele. E não tinha divulgado, né? E agora, ela vem divulgando... No vídeo dela. Eu também não entendi. Se você entendeu, gente, dá um joinha e se inscreve no canal, tá bom? E se gostou do vídeo, não esquece de dar um joinha. E se você também não gostou, dá um deslink que também vale. Beijão, gente!